Dembom, 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 dembom Ah, eu só sei que ninguém vai saber Dessa razão que se fez em canção Pra dizer, sem querer, desfazer do que Deus criou Sem pensar na tristeza e na dor Cai, levanta, pega a enxada e planta Nessa terra santa, sim, senhor Cai, levanta, pega a enxada e planta Nessa terra santa, sim, senhor Mas a vida continua Sem ser livre, sem perdão Essa terra é tão santa Mas a vida não é santa, não Cai, levanta, pega a enxada e planta Nessa terra santa, sim, senhor Cai, levanta, pega a enxada e planta Nessa terra santa, sim, senhor Bom, bem, bom, bem, bom, dembom, dembom Mas a vida continua Sem ser livre, sem perdão Essa terra é tão santa Mas a vida não é santa, não Cai, levanta, pega, enxada e planta Nesta terra é tão santa Sim, Senhor Cai, cai, levanta, pega, enxada e planta Nesta terra é tão santa Sim, Senhor Sim, Senhor Sim, Senhor